Voltar a olhar, meu bem-viver, e Deus me der quando eu voltar, do mar, o peixe da mão, eu voltarei. Os companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer, e a janela vai sair. O futuro coordenador da Comissão da Verdade da UNE, o ex-ministro, o amigo da UNE, Paulo Verup. Hoje é ruído de papelão, hoje é ruído de papelão, hoje é ruído de papelão. A presença, a presença, antes de passar a palavra ao Paulo, queria anunciar a presença de um companheiro que é ex-preso político e também faz parte dessa nossa história, que é um certo aqui presente também, Edivaldo Luiz Cajá, de engenho do Banco Central, do Partido do Banco Estadual, do Centro Mundial da União Estrada, e também muito nos honra, aqui na sua presença, que sabemos que nada de novo é comum. Então, muito bem-vindo, Cajá, que é lá também, obrigado pela tua presença, e finalmente eu passo a palavra para o nosso amigo Paulo Vanucci. Obrigado, obrigado, presidente, Daniel Niesco. E nessa condição, se já era de direito, nessa noite de emoção, se reafirma mais como legítimo, herdeiro, institucional e político de Alexandre Paranhas, o querido amigo, lutador, de todas as horas dos direitos humanos, Paulo de Fonteles, hoje, na importantíssima missão de coordenar as atividades da Comissão Nacional da Verdade, companheira Sueli Belato, vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Matheus Guimarães, amigo, sobrinho de Anistino, que nos repulsionou com essas palavras, sempre aivadas, sempre aivadas de poesia, dirigentes da UNE, amigos aqui presentes, o Nelson Breve, Cajá, Marcelo Santa Cruz, Lalo, Laurindo Lalo Léo Filho, lutador do tema da democratização dos direitos de comunicação, eu, ouvindo as falas, fui vendo que nós nos alternávamos no registro, na alegria e no registro da emoção. A noite é uma noite de muita alegria pelo que começa a se construir a partir deste Coneb e esse breve incidente, e são incidentes inevitáveis na vocação profundamente democrática da UNE, Eles não haverão de ofiscar, quando muitos servirão para eventuais veículos de comunicação que já estavam presentes, interessados em localizar algum pretexto para encobrir o significado mais profundo desta noite, poderão, eventualmente, aproveitar o que aconteceu agora, para encobrir a notícia da Comissão Nacional da Verdade da Índia. A emoção, ela é ainda maior, por ser um momento de criação da entidade nacional, que talvez seja a mais estimada, a mais autorizada, não apenas pela figura do honestino, pela figura de muitos outros, que antes da UNE e das entidades estaduais e de base organicamente vinculadas à UNE naquele período, que ultrapassem muito a casa das dezenas, mais de metade dos aproximadamente 400 mortos e desaparecidos, que antes da Comissão Nacional da Verdade, o acúmulo histórico tinha permitido, através de inúmeras pesquisas, e conforme ficou registrado no livro que foi lançado em agosto de 2007, catalogando, resumindo o que se sabe, num trabalho que demos prosseguimento com um outro que registra no 8 de março a luta da mulher, as mulheres mortas, dirigentes da UNA, guerrilheiros da Araguaia, professoras, artistas, operárias, e um livro que tem depoimentos de mulheres vivas, contando o que era o processo da tortura e no caso das mulheres invariavelmente com a violência sexual. Que duas ou três têm a coragem de, nessa entrevista, relatar, inclusive com detalhes, o livro que deixamos pronto no final de 2010 e já antecipamos na dedicatória, dedicando-o à futura Comissão Nacional da Verdade, que resume com o nome habeas corpus, resgatando a primeira origem da palavra habeas corpus, que se tem ao corpo, e no caso da origem, que se tem ao corpo vivo da pessoa submetida ao devido processo legal, agora, com o sentido dos desaparecidos. Então, este livro separa as informações colhidas até então e que a Comissão Nacional, na verdade, hoje, amplia, estende. um livro lançado na Conferência Nacional de Criança e Adolescente abordando um desconhecido, quase desconhecido tema da violência na ditadura contra a criança. Crianças que foram submetidas a verdadeiras sessões de tortura, acariadas com pais e mães, com o corpo todo recoberto de hematomas, uma filha pergunta para a mãe torturada, mãe, por que você está azul? Pai, por que você está verde? Eram as marcas da violência do ecórdio de São Paulo? O CEMERUM que amplia esse livrão articulado com o ministro Fernando Haddad para que toda a rede pública, sobretudo o ensino básico, na universidade também tenha aos milhares esse instrumento que conta a história deste livro e resume a atividade artística, o teatro, o cinema, as principais notícias econômicas e políticas de cada momento. Então, quem procurar aqui, Marighella ou Dígia Carvalho de Souza, Padre Henrique Pereira Neto, ele vai tendo hiperlinks que vão abrindo para transformar a luta desses heróis da democracia no Brasil num guia de estudo moderno, atualizado, de resgate da cultura brasileira. o livro que registra a experiência de 30 monumentos que conseguimos inaugurar em diferentes estados do Brasil ao longo de cinco anos. Em 2006, a primeira oportunidade foi um toque muito pessoal meu. Eu quero falar um pouco de como conheci o destino. Eu sou de São Paulo, em 68, estado em São Paulo fazendo vestibular para medicina. 69, 70, cursei medicina na USP. Primeiro dia de aula foi decretada na greve pelo movimento estudantil e protesto contra a caçação de professores universitários, dois da medicina, Isaías Raul e Alberto Carvalho da Silva, um bioquímico e um fisiologista que não tinham nenhuma atividade política, não eram absolutamente pessoas de esquerda, eram cientistas interessados no livre desenvolvimento da ciência, caçados, juntos com Caio Prado, Florestan Fernandes, Fernando Henrique, de Cardoso e seria bom que os jovens que se retiraram ouvissem isso para dizer que nesse tema que nos reuniu nesta noite, eu pertencia a um grupo político que naquele processo rapidamente, em meados de 69, se vinculou à ALM de Carlos Mariela. Eu fui preso no início de 71, fiquei 5 anos preso, eu trabalhava no tema do direito à memória e à verdade antes de ser preso, porque um irmão meu foi preso um ano antes de mim, eu visitava o presídio e começava já a levar aqueles bilhetinhos micro-escritos, transformados em pastilha de 50 camadas de durex para que as pessoas pudessem levar na boca e se fossem submetidas a uma revista na saída, engoliriam e lá para fora começavam a instruir os primeiros dossiês de denúncia. trabalhei nisso os 5 anos em que estive preso e depois de solto trabalhei mais 5 anos na equipe coordenada por Dom Paulo Levales Duarles e por Jaime Wright, irmão do desaparecido político, Paulo Stuart Wright, junto com Cândido Pinto, que foi o nosso coordenador de informática no Projeto Brasil Nunca Mais E eu pessoalmente dizia para meus amigos que depois de 5 anos de prisão, mais 5 de uma nova prisão que era lento os depoimentos sobre torturas, horrores, a minha vontade era me desligar um pouco desse tema porque como qualquer um de nós aqui nós somos pessoas de uma alma voltada inteiramente para o futuro Se queremos resgatar esse passado é para aprender com esse passado duro tudo o que ele pode nos trazer para nos garantir a não-refeição como vários dos que me antecederam e já lembraram E nesse sentido quando Lula de quem sou assessor há 32 anos 33 me convoca para o cargo e eu argumento com razões familiares, pessoais, vocacionais resistindo Lula Lula acaba com a minha indecisão me conhecendo como conhecia quando fala eu quero que você assuma porque não estou satisfeito com o nosso trabalho na questão direita à memória e à verdade eu confio na sua capacidade de mexer nisso de trabalhar quero me reunir com as famílias quero que localizemos os corpos dos desaparecidos quero que consigamos abrir todos os arquivos da repressão Terminada a minha indecisão em campo constitui uma equipe contei o tempo todo com apoios e com menos na construção do projeto parcerias firmes com José Gregório do PSDB com Paulo Sérgio Pinheiro do PSDB a compreensão que faltou aqui nesse incidente recente de que há temas em que devemos temos de sobrestar ultrapassar sobrepor as nossas divergências de partidão contei na luta do PNDH3 submetido a um brutal linchamento a um brutal linchamento de órgãos de mídia dos acordos dentro do governo pela razão da comissão da verdade aqui contida não por nenhum outro motivo foi o fato gerador das discordas e naquele período de ataque é preciso que vocês informem os companheiros que se retiraram amanhã eu contei com o apoio incondicional de meus amigos e companheiros Chico Alencar e Ivan Valente deputados deputados na emoção na emoção que sinto que no momento em que o quadro de honestino não cai ele exige o seu lugar na mesa a emoção ela se transforma em repito e eu me lembrando por exemplo um filho gigante do Gilberto Gil falando manda descer pra ver filho gigante então é como se honestino exigisse estar aqui e vira um gesto de rapidez no gatilho Daniel soube oferecer a cadeira repetindo o marcante momento simbólico do congresso de salvador de refundação da UNE em que uma cadeira foi deixada vazia para o destino Guimarães o Brasil há dez anos atravessa os umbrais que o conectam com uma nova era 500 anos de elites opressoras de exclusão social de violência escravista de genocídio indígena não serão suplantados em cinco ou dez anos abre-se uma nova era e com todas as controvérsias da vida democrática eu sintetizo lembrando que o governo Lula e o governo Dilma não poderiam se vangloriar de um resultado de retomada do crescimento econômico de pleno emprego de pro-uni de resgate de 40 ou 50 milhões de pessoas da miséria absoluta se não tivesse tocado o tema do direito à memória e verdade como tocou e a presidenta Dilma em abril do ano passado instala a comissão da verdade com uma composição impecável de sete membros e com um simbolismo que pela primeira vez na história do nosso país cinco presidentes da república se reúnem na mesma mesa com as mais contraditórias opiniões políticas e ideológicas como se com isso a mesa dissesse aqui quem fala é a república aqui quem fala é a democracia quem se opõe a esse trabalho se opõe a democracia e a república o Brasil espera aplaude confia e sabe que o relatório final da comissão da verdade será sem qualquer sombra de dúvida um marco histórico preparando procedimentos recomendações esboço de novas políticas públicas para não repetição é isso que importa é Paulinho da Viola lembrando quando penso no futuro não esqueço do passado eu quero dizer que nesses dois anos de dirigente estudantil na medicina depois de preso não terminei medicina fiz jornalismo e depois fiz o mestrado em ciência política nós recebíamos quase que diariamente na nossa faculdade no nosso centro que não era o campus da Universidade de São Paulo a visita dos nossos dirigentes da ONU Colestino Guimarães e José de Aminam e eram figuras de outra facção política e já naquela época éramos conscientes da sabedoria que Daniel recuperou já no seu discurso de abertura já nos eslogos de que a unidade é sempre um eixo fundamental na vitória daqueles que estão interessados em transformar o Brasil efetivamente num país justo e solidário um país democrático e um país democrático respeitávamos profundamente esses dois companheiros de Genuíno eu pude ser depois companheiro de Sela vocês sabem que é uma situação que aproxima muitas pessoas a convivência 24 horas por dia sobretudo nas situações de risco em que nos tornamos efetivamente irmãos dispostos a risco sacrifício de honestidade eu consegui ler preso uma mensagem que ele fez circular antes de ser preso denunciando e responsabilizando os órgãos de segurança pelo seu possível desaparecimento se acontecer saibam que isso terá sido obra dos órgãos de repressão que estou submetido há tanto tempo o Matheus conhece esse texto esse texto precisa de se incorporar inclusive a esse excelente filme que eu podia estar solto eu liberado condicional fui trabalhar no Instituto Sete Sapiense com Mário Cristina sobre a Dória também grande companheira amiga de Sete Delato e eu me lembro que quase em todas as minhas conversas com Mário Cristina ela se referia ao Gui o Gui era uma emoção de Mário Cristina ela se lembrava das conversas da situação isso era 1976 já tinha se passado três anos e ela não se conformava com esse desaparecimento quando a jornalista Mônica Bergman deu a primeira nota sobre isso alguns amigos começaram a me telefonar olha a Uni vai fazer uma homenagem a você não, não é homenagem não, eles vão me dar muito trabalho trabalho não remunerado eu tenho muitas dúvidas Daniel e provavelmente não é adequado me designar coordenador porque essa mesma mídia hipotética que eu mencionei que pode estar interessada em pegar o detalhe transformar o detalhe na notícia pode criar um caso como pode ser coordenador da comissão da verdade da Uni alguém que nem é estudante então me tenha um ajudante geral uma pessoa disposta a ir junto pensar eventualmente telefonar abrir portas e quero dizer sem nenhum exagero que reputo essa missão como das mais importantes que eu já recebi em toda a minha vida eu assumo eu assumo e aí quero lembrar não apenas o fato de ser um evento da Uni mas a particularidade muito especial de ser um grande evento democrático da Uni em Recife Pernambuco a cidade que já foi chamada muitas vezes a noiva da revolução Pernambuco da praieira da confederação do Equador de Freire Caneca de Pedro Ivo para quem gostar de poesia não tiver em casa procura aí rapidamente no Google Pedro Ivo de Castro Alves falará do líder revolucionário e termina o poema em versos que eu sempre vinculo com o tema dos desaparecidos porque é o mar rolando o seu corpo numa praia Pernambuco que também é Pernambuco de Gregório Serra de Paulo Freire e de Francisco Julião de Davi Capistran da Costa de Manoel Lisboa eu já falei de Orquídeas de Lula e nessa emoção eu termino a minha fala combinando com vocês que nessa transição que o Brasil vive há 10 anos tentando pela primeira vez a mudança de paradigma para uma nação de todo para uma situação em que os pobres tenham o direito a entrar num aeroporto a viajar de avião em que os pobres eles sejam assimilados por essa elite que ainda domina o país não foi elijada como portadores dos mesmíssimos direitos que terá ou presidente da república a presidenta da república ou o mais rico dos brasileiros porque a democracia é essa igualdade e aqui entre nós muitos de nós conceberão certamente não todos a democracia como um processo em construção permanente um processo sem fim eu vou lembrar de alguns passos dos últimos 30 anos ali por meados dos anos 70 nós tínhamos uma esquerda clandestina resistente armada ou não armada ambas massacradas aniquiladas a guerrilha exterminada a tortura ferro e fogo os resistentes que discordavam da luta armada massacrados com o mesmo nível de turbulência e violência que levam o caso de Vladimir Herzog diretor de jornalismo da rede oficial de televisão do governo do estado procurado não foi preso prometeu se apresentar no dia seguinte nos horitórios se apresentou e em poucas horas estava assassinado sobre a tortura esse país naquele momento ele começa um ciclo histórico de reconstrução que não teve mais interrupção e provavelmente não terá é uma opção firme no país o chamado que Claudio Fonteles refaz aqui o nosso compromisso com a consolidação da democracia mais uma democracia que precisa situar os elementos que começam a caminhar agora nesses últimos 10 anos pela primeira vez o primeiro passo ali nos anos 70 final da década de 70 com o território brasileiro já regado com o sangue generoso desses lutadores aqui presentes são 10 são 12 representando uns 400 500 a comissão da verdade se aproximará de um número mais confiável a grandes incertezas a respeito disso ainda ela vai ou não contabilizar os indígenas ela vai ou não contabilizar as mortes e conflitos rurais como aquela do padre João Bosco ao lado de Pedro Casaldáliga que numa primeira apreciação da nossa comissão judicial tinha indeferido por não caracterizar a atuação do Estado como repressor eu pedi uma reabertura argumentando mas como Dom Pedro Casaldáliga decide visitar Rebelão Cascaleira no terceiro dia em que a mulher de um poceiro procurado pela polícia e foragido na mata estava sendo torturada e dormia na cidade com os gritos da mulher Dom Pedro se desloca de São Pérez para visitá-la padre João Bosco que nem era muito afinado politicamente com Dom Casaldáliga resolve acompanhá-lo e no bate-boca da delegacia o policial a PM de Mato Grosso mata o padre João Bosco isso não é a repressão pelo Estado felizmente anos depois a comissão compreendeu reexaminou o caso convalidou e a comissão da verdade dentro de um ano e meio apresentará ao Brasil um relatório que tornará o Brasil mais maduro não deixo em nenhum momento que tem a oportunidade de falar sobre a função da verdade sobre o direito à memória da verdade de registrar que o tema envolve muito mais do que a questão da ditadura de 64 se o Brasil tivesse feito e nunca fez um exame do que foi a escravidão nesse país 330 anos em que o trabalho teve como força propulsora o escavo comprado em peças no porto do Rio de Janeiro em Salvador do Recife na compra das peças se examinava o pente e havia um documento coletivo de aquisição de 80 peças de 120 peças submetidas a tortura diariamente no pelourinho cada cidade importante tinha um pelourinho instrumento de aprisionar e chibatar os escravos se o Brasil tivesse estudado a fundo e não como nós todos estudamos houve houve a escravidão mas a princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888 assinou a lei Áurea eu disse se alguém souber os hinos vai me ajudar a lembrar mas o hino da república que é feito logo um ano depois ele terá um verso que é mais ou menos assim nem sequer podemos acreditar que escravos tenham havido em nosso país alguém lembra aí como é não lembro está lá é o hino da fundação da república nem sequer somos capazes de pensar que escravos tenham havido em nosso país Rui Barbosa é autor de uma ordem equivocada de queimar os arquivos da escravidão e o que se faz nisso não é apenas esquecimento Daniel é o pior dos esquecimentos é o recalque é a interdição é o bloqueio e a psicanálise ensina que o recalcado volta e volta na forma da violência que se perpetua hoje e extermina a juventude negra na periferia de Salvador de São Paulo e do Rio e extermina indígenas ainda hoje e mata Manoel de Matos aqui na divisa de Pernambuco na Paraíba porque denunciava em 24 de janeiro quatro anos atrás eu tenho uma foto com Marcelo Santa Cruz Manoel de Matos e eu uma visita que fez ao meu gabinete e quando visitamos com o ministro governador governador de Pernambuco governador da Paraíba não sentimos que age nas instituições brasileiras nas nossas polícias a compreensão que precisa nascer da Comissão Nacional da Verdade um país que se dispõe a ser democrático é um país que não pode suportar o deslocamento do ódio ao negro o ódio ao índio que está presente no Mato Grosso do Sul os Guarani e Caiova eu visitei juiz com o ministro e pedi ao juiz que aquela índia Guarani e Caiova grávida que dormia no chão de cimento fosse recolhida para uma outra casa e o juiz disse não vou porque não gosto de índio mas doutor é a lei então o senhor sabe que providências o senhor tem que tomar me dizendo que eu devia então entrar com a devida ação judicial porque não há sequer a compreensão de que uma mulher grávida índia, negra, branca quem seja ela é merecedora do que nós abordamos aqui na imagem da questão do humanismo do respeito ao outro como o outro do respeito ao diferente e vocês como membros deste Foneb acabam de ser desrespeitados por alguns companheiros e souberam respeitá-los parabéns pela atitude porque a democracia também passa por essa nossa capacidade de reconhecer o outro como o outro se eu só gosto do outro no que ele é igual a mim eu estou fazendo um exercício de vaidade um exercício de narcisismo é preciso aprender a conviver na diferença derrotar politicamente quando é necessário derrotar mas respeitar como ser humano e eu termino dizendo que o que aconteceu com a escravidão aconteceu com o genocídio indígena eram 5 milhões de brasileiros aqui quando o Cabral chegou reduzidos a 250 mil e 88 eu quero dizer que quem calcamos canudos as academias militares não estudam a campanha de canudos quem quiser conhecer vem de ler os sertões de Euclides da Cunha obras derivadas desse livro guarda-grossa e a balaiada a cabanagem a sabinada Sebete Arajú o contestado as duas ditaduras do século XX nunca o Brasil tinha antes aceitado o desafio de mergulhar sobre a sua própria história e o Brasil de 2013 está fazendo isso pela primeira vez o Brasil está atravessando essa porta a única na mesma noite em que a Federação Nacional dos Jornalistas se reúne em Porto Alegre para lançar a sua Comissão da Verdade como o APS já fizeram a Universidade de Brasília já fez eu participei em um Conselho Federal de Psicologia no evento de 15 mil participantes no ano passado na Constituição então eu naquela difícil luta de 2009 2010 vocês se lembram como foi difícil naquela luta que dividiu os segmentos do próprio governo Lula vocês se lembram em meus sonhos mais otimistas eu jamais tinha pensado que ela seria lançada pela Dilma no ato daquela magnitude que ela se espraiaria pelo Brasil convidando o Paris a assumir a terra termino dizendo que um tema que não deve ficar bloqueado recalcado é um tema da punição dos torturadores não é tarefa da punição nacional da verdade não é tarefa da punição nacional da verdade e certamente o debate será difícil quando concluir o trabalho da punição da verdade se cabe ou não se a lei de amnistia de 79 ela deve ser respeitada ou não como um instrumento de proteção do procurador há uma decisão do Supremo que enquanto não for modificada pelo próprio Supremo tem que ser respeitada o que eu digo e sustento é que em primeiro lugar o momento é de fazer a punição da verdade porque só mostrando ao país que ainda não conhece o que outro e levando para a sua veia escolar levando para os nossos veículos de comunicação o país terá condições de decidir para valer se deve ou não reto eu pessoalmente sustento que a nossa autoridade política intelectual e moral será maior se formos capazes de nos desinteressar por qualquer ideia de punição prisional a punição pode ser a declaração formal de que foram indignos do serviço da pátria foram indignos da honra militar foram covardes mataram ocultaram mentiram o repito que repito quando posso ao torturador lustra ao torturador lixo a qualquer torturador dos que ainda estejam vivos é de que os torturadores argelinos franceses na argélia eles pelo menos tiveram a dignidade de se apresentar como quem praticou a tortura dizendo que se não tivessem torturados as consequências seriam piores então que venham os torturadores com o mínimo de coragem para dizer torturamos os que disserem torturamos e nos arrependemos disso e não repetiremos isso jamais e estamos dispostos a nos incorporar em alguma ação para que o país não tenha mais a repetição disso eles deverão ser tratados como a punição da verdade de Nelson Mandela para a Pum lustra os torturadores só comparecem às acusações judiciais e aos processos com o argumento de que nunca houve tortura no Brasil que nenhuma pessoa foi torturada no Dora Código se o Orestino Guimarães desapareceu é porque houve algum problema pessoal com ele e ele decidiu abandonar a UNA sua família seu filho então nesse sentido o maior desafio da Comissão da Verdade e desta que a UNA constrói agora é o empenho inclusive de diálogo com as Forças Armadas para que compreendam que no país democratizado o país que precisa de Forças Armadas não faz sentido continuar glorificando um golpe de Estado em 31 de março o Pico culminante do Brasil não pode continuar se chamando 31 de março ele tem que se chamar Pico Brasil Pico da Liberdade Pico da Democracia qualquer outro nome e a UNI ela pode ser uma fundadora de Comissões da Verdade nas universidades brasileiras para além da sua própria ela pode ser uma estimuladora da produção cultural e artística como essa e ela pode se empenhar sem nenhum temor nesse diálogo com a própria família militar no sentido de que não é justo que milhares de brasileiros que hoje se dedicam à pátria que nunca torturaram não torturam abominam a tortura continuem carregando nas costas sem separação joio e trigo o peso daquelas forças armadas onde não sei quantas dúzias de torturadores promoveram esse período odioso Onestino de Marans Alexandre Vanucnegui meu primo primo irmão em quem cresci praticamente a mesma idade qualquer um desses muito provavelmente teria aqui a mesma opinião não somos bonitos do demanche do espírito de vingança exigimos que os crimes sejam conhecidos reconhecidos sem nenhuma mentira sem nenhuma covardia e aí sim uma ação declaratória que puna naquele que é o elemento mais central da poluição que é a repulsa moral que as pessoas tenham vergonha que as pessoas saibam ali no prédio onde a juventude promove e repete os chamados escraxos do Brasil nos últimos anos e todas as pessoas sobretudo para que o torturador de hoje o policial que chacina na periferia de São Paulo faz seis meses que a cada final de semana se repete em chacinas no estado de São Paulo chacinas e outras capitais e outros estados que esse pistoneiro que esse miliciano que esse torturador saiba a tortura de 40 anos atrás está sendo discutida está sendo levada a julgamento a processo então é melhor eu não torturar é melhor eu respeitar a lei é melhor eu não levar para o mato para executar então parabéns a UNE parabéns a vocês do Coneg contem comigo nesse trabalho é só me mandar uma data para a primeira reunião e um plano de ação para ajudarmos o trabalho presidido pelo companheiro Claudio Fontes eu contarei Os companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha janvada vai sair doar Vou trabalhar, meu bem querido Há gerações futuras Há gerações futuras Eu vos contemplo da face oculta das coisas Meus desejos são inconclusos Minhas noites sem remossos Eu vos contemplo pelas grades insensíveis Meu sonho é uma grande rosa Minha poesia luta Eu vos contemplo da virtual extremidade Minha vida pela vossa Meu amor nos liberta Eu vos contemplo da própria contingência Mas minha força é imbatível Porque estás à espera Eu vos contemplo do fogo da batalha Meus soldados não se rendem Um outro dia chegará Companheiros e companheiras Cabe a nossa geração Varrei a poeira da história Recuperar essa história Em nome de todos os companheiros e companheiras Que deram suas vidas Por um outro país E também pelo futuro Para que todo o povo brasileiro Não esqueça Para que nunca mais aconteça E só Só com toda a juventude Toda a juventude Nós vamos ver como está O destino de varões Presente, presente, presente Ele é presente Presente, presente, presente A Unis somos nós Nossa força e nossa voz A Unis somos nós Nossa força e nossa voz A Unis somos nós Nossa força e nossa voz E só essa juventude Vai poder construir um outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não A minha gente hoje anda Falando, tirando e olhando no chão Viu? Você inventou nesse estado Inventou de inventar Toda escuridão Você inventou um pecado Esqueceu-se de inventar O perdão Apesar de você Amanhã vai ser Outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder A redor Eu moriria Como vai proibir Quando o galo existir Eu cantar Água nova Brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar Quando chegar Eu vou ver Esse meu sofrimento Vou dobrar com juros Eu juro Todo esse amor Eprimir Esse grito Contir Esse samba Do escuro Você inventou Você inventou A tristeza Ora tem a fineza De te inventar Você vai cagar E é sobrado Cada lágrima rolada Nessa história Da URI Apesar de você Amanhã vai ser Todo dia Eu pergunto a você Eu pergunto a você Eu pergunto a você Eu pergunto a você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Eu pergunto a você Que esse dia de vir Muito antes do que eles pensam Muito antes do que eles pensam A URI somos nós Nossa força e nossa voz A URI somos nós Nossa força e nossa voz A URI somos nós Nossa força e nossa voz E realmente A URI é união É futuro e tradição A URI é união É futuro e tradição A URI é um povo Construindo um Brasil novo A URI é um povo Construindo um Brasil novo A URI é um povo Construindo um Brasil novo A URI é um povo Construindo um Brasil novo E agradecer muito aqui a Jesse E ao restante do pessoal Que fez essa linda performance E por fim A última noção Que nos aguarda ainda Antes das emoções Aí dos alojamentos E outros lugares Que a turma varia E depois Queria apresentar a vocês O Cadu Que é coordenador Da parte Da mostra De artes Cênicas Da Bienal da Uni Estudante da UFBA De teatro Da Tornal da Bahia Que vai recitar O poema De Anistino de Marais Eu espero A festa Do mundo Inteiro A cantar Amanhã Que já chegou Mais bela Que as outras manhãs Porque a noite Que a precede É a noite mais negra Que o comum As noites Todas Eu espero A festa Do mundo Mas também A construo Anônimo Entre tantos Mas ligado A todos Porque a festa Do mundo Que vai chegar É a festa Da manhã Geral Eu construo A festa Do mundo Armado Das minhas convicções Que são as verdades Do homem Que são as verdades Do mundo Eu construo A verdade Do mundo Do gusto Na igualdade De todos Na liberdade Do homem Pois eu construo A festa Cantando E lutando Para um mundo Liberto E igual Pelo mundo Que vai chegar Com a manhã Mais bela Que as manhãs Todas Com a festa Dos homens livres Eu luto Eu luto Eu luto Pela festa Do mundo Eu luto Pela festa Eu sou da Uni Pra honrar o Aleixino A nossa luta É nosso hino Eu sou da Uni Pra honrar o Aleixino Eu sou da Uni Eu sou da Uni Eu sou da Uni Eu sou da Uni